Essa moeda virtual pode transformar a maneira como enxergamos e utilizamos o dinheiro. O Bitcoin, criado em 2009, tem ganhado popularidade aqui no Brasil. Entre agosto e setembro, 10 mil Bitcoins foram negociados no Brasil, Clébio. É um número bem representativo. Isso equivale, para você ter uma ideia, a 9 milhões de reais em transações. Mas você ainda está em dúvida de como isso funciona? Veja agora. O Bitcoin é uma moeda virtual universal criada em 2009. A partir de uma conta eletrônica, o usuário transfere dinheiro de sua conta bancária regular para a compra de Bitcoins. Ele pode escolher entre comprar com uma moeda tradicional ou o equivalente em Bitcoins. Quando a transação acontece em Bitcoins, cliente e vendedor são debitados e creditados em dinheiro real. A vantagem é que é mais barato e rápido do que usar o cartão de crédito ou um site de pagamento eletrônico. Operadas por servidores conhecidos como varejistas de Bitcoins, as transações levam cerca de 10 minutos para serem aprovadas. Os operadores usam o hardware para detectar a origem de cada Bitcoin antes de validar o pagamento. Como retorno pelo enorme poder de processamento necessário, os varejistas recebem uma porcentagem da transação, paguem Bitcoins. O sistema garante o anonimato e a segurança nas transferências. O Bitcoin tem outras vantagens. É independente de qualquer banco central e sua aceitação tem crescido como forma de pagamento ou até mesmo opção de investimento. Os críticos relacionam o anonimato nas transações a atividades criminosas, mas analistas afirmam que estes casos são exceções. O fechamento recente do site americano Silk Road teve pouco impacto no valor da moeda virtual. Veja agora como funciona a máquina de Bitcoins lá em Hong Kong. A máquina é parecida com o caixa eletrônico. O cliente digita o número do telefone celular, insere o dinheiro real e emite o número de Bitcoins que quiser. Segundo os responsáveis pelo projeto, é possível comprar, vender e trocar a moeda na plataforma. Nosso objetivo é aproximar aqueles que usaram a Bitcoin por um período. Em Hong Kong, há uma carência de plataformas de transação, então estamos tentando oferecer a eles uma chance de usar a moeda. O Bitcoin já é aceito em diferentes estabelecimentos comerciais no mundo. A criação, que valia poucos centavos em 2009, chegou a registrar cotação de mil dólares no fim do ano passado. E o total de estabelecimentos brasileiros que aceitam Bitcoin já passa de 15 mil e vão desde lojas de roupas até eletrodomésticos. E justamente para conversar sobre o futuro dessa moeda digital, nós recebemos aqui o advogado e presidente da Associação das Empresas de Rádio Comunicação do Brasil, Dani Avanzi. Dani, bem-vindo ao Link Record News. Obrigado pelo convite. Seja sempre bem-vindo aqui. E começando essa entrevista, exatamente para que a gente entenda bem o que é e como é que surgiu o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda virtual. Essa moeda surgiu de forma anônima. Existe até um pseudônimo chamado Satoshi Sakamoto, que é, entre aspas, o criador do Bitcoin. Ninguém sabe a identidade, se essa pessoa de fato existe, mas foi o pseudônimo que deu início à moeda. Na verdade, é um software sofisticado capaz de fazer essas transações que o vídeo mencionou. Muito bem. Essa moeda pode ser adquirida por qualquer pessoa. Como eu, Lidiane, eu não tenho nenhum Bitcoin. Como é que eu faço, por exemplo, se eu tiver o interesse de adquirir? A moeda pode ser adquirida em corretoras, como o vídeo mostrou, especializadas. Você compra com cartões de crédito. Você, para movimentar, precisa ter um aplicativo, onde você abre uma conta, vamos dizer assim, entre aspas. E, através dessa conta, você consegue monitorar e também fazer os gastos, os créditos, igualzinho uma conta corrente. Eu consigo fazer tudo isso online? Sim. Inclusive, existem aplicativos que você carrega no seu celular e, na hora de pagar uma conta, é escaneado um QR Code, um código, e ali você paga o equivalente à despesa que você fez, através do seu celular. O seu celular é virando uma carteira. Praticamente, não é muito diferente do que a gente vê nos dias atuais. Agora, Dani, é meio maluco a gente pensar nessa questão toda de cotações hoje, com o dólar em alta, sobe, desce, o euro, a libra valendo quase 7 reais. Qual é o valor efetivo do Bitcoin em relação ao real, para a gente entender melhor, e por que ele é tão supervalorizado? O Bitcoin, ele é regulado pela oferta e procura, que é a lei que rege os mercados desde sempre. E existem oscilações, existem alguns picos também. Por exemplo, nós tivemos um incidente em 2013, quando o Chipre, que é um país pequeno, entrou numa dificuldade econômica, e uma grande parcela da população correu para comprar Bitcoins. Nessa corrida, houve uma hipervalorização e houve um salto na moeda, na valorização da moeda. Então, existem todos esses aspectos de oferta e procura que determinam o valor da moeda. Hoje vale quanto, só para a gente ter uma ideia, nesse momento? Eu acredito em torno de 900 a 1.000 reais. Um Bitcoin vale de 900 a 1.000 reais? Um Bitcoin. Que coisa impressionante. E, em geral, por exemplo, digamos que eu tenha um Bitcoin, 900 reais. Com um Bitcoin, o que eu consigo comprar na internet, só para a gente ter uma figuração? Qualquer produto que tenha dentro desse valor. Por exemplo, sei lá, a gente viu que aceita em lojas de roupas. Então, eu posso gastar até 900 reais dentro de uma loja de roupa com Bitcoin. É isso? Exatamente. No comércio, né? Na prática. Na prática. E também, em transações internacionais, ele tem toda a conversão para a moeda que você está fazendo a transação. Ah, você converge ele, por exemplo, se estiver fazendo compras num site inglês, para a Libra. Exatamente. Para o valor da Libra. Chinês por Yen, e assim por diante. E isso é convertido automaticamente? Isso. Esse site já tem a... Geralmente, tem a cotação da moeda já convertida. Agora, trazendo bem para a nossa realidade, são como ações de uma empresa, é isso? Que serão adquiridas? Porque tem um número exato. Não é que os Bitcoins são multiplicados, assim. Tem uma quantia exata que circula, até por causa da lei de oferta e procura. Não é que a todo momento são colocados mais Bitcoins no mercado? São colocados. Existem pessoas que trabalham regulando esse sistema. Uma das coisas que dá estabilidade e segurança no sistema dos Bitcoins é que ele não tem um poder centralizado. Então, existem N empresas que ajudam a fazer essas transações. Eles têm o título de mineradores, porque eles, com a atividade deles, eles vão colocando blocos de Bitcoins no mercado, conforme eles vão trabalhando para possibilitar as operações. Então, é bastante dinâmico. Esses blocos, eles também têm uma evolução, que esses blocos equivalem a dinheiro, equivalem a Bitcoin. Eles também têm uma evolução ordenada e também dentro de uma certa lógica do software. Dany, pelo que você observa do mercado hoje, a gente certamente está mostrando para muita gente uma novidade. Muita gente, talvez, nunca tenha ouvido falar sobre Bitcoin. É algo realmente que está muito distante da realidade da dona de casa, de quem está ali e pouco usa, por exemplo, um cartão de crédito às vezes? Bitcoin é algo para um futuro muito próximo ou muito longínquo? Eu acredito que, para o público em geral, ainda é longe, ainda é longínquo. Agora, para os jovens, para quem já vive o mundo digital intensamente, as pessoas de faixa etária mais jovem, que já nasceram nesse processo de digitalização, eu acredito que é muito mais fácil de lidar, mais fácil de aceitar. Tem que estar conectado, a gente tem no Brasil ainda uma grande massa de excluídos digitais. Então, eu acredito que, falando em termos gerais de população, ainda é uma realidade distante para muitos. Agora, Dany, a gente percebe o seguinte, me parece que é a moeda, embora seja uma moeda virtual, mais valiosa do mundo. Salvo engano, acho que é isso mesmo. Como é que as grandes empresas multinacionais transacionam isso e devem transacionar daqui para frente? Como é que você vê grandes negócios sendo feitos com Bitcoins daqui para frente? Existem tendências de grandes empresas como Facebook, Microsoft, começarem a aceitar pagamento em Bitcoins. Isso ainda não acontece? Isso não acontece. Mas, por exemplo, para se ter uma ideia da importância dos Bitcoins, a Bolsa de Nova York já estuda como é esse software, como é que é esse programa. Porque funciona e vem ganhando força ao longo do tempo. Perfeito. E uma outra coisa que eu vejo também nos Bitcoins é essa desregulamentação, que tem o lado negativo, possibilita também que dinheiro sujo trafegue no sistema. Porque são transações anônimas, né? Transações anônimas, não tem como rastrear. E também os Estados, eles têm uma posição frágil diante disso. Isso talvez seja hoje o que impede o crescimento, uma utilização maior da moeda, na sua visão. Sim. E também a desconfiança da pessoa comum, né? A dona de casa vai pegar um dinheiro dela ali que ela... Comprar algo que ela não sabe como é que não é palpável, né? Exatamente. É palpável, pô, eu vou pegar o dinheiro da feira e vai converter em Bitcoins. Tem gente que tem receio até de comprar pela internet. Quem dirá utilizar Bitcoin? E qual que é a vantagem? Por que que eu poderia ou deveria adquirir Bitcoins? Existe todo um processo intelectual e filosófico de construção do Bitcoin. O primeiro é a liberdade. A liberdade de você não estar vinculado a um banco central, a um determinado tipo de moeda, a instabilidades econômicas, financeiras, políticas de países. Então, existe no jovem, talvez, essa ideia e essa vontade de ser livre. Então, tem uma questão também filosófica envolvida, né? Pelo menos os criadores, né? As pessoas que ingressaram no primeiro momento, eles tiveram toda essa motivação. Perfeito, Dani. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. A gente fica à sua disposição, viu? Eu agradeço. Obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.